Elisa Caetano Tocantins em um homem armado rende funcionários e clientes durante roubo em açougue. Conta, Luizé. Exatamente. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que um criminoso assaltou funcionários e clientes de um açougue em colinas do Tocantins, no norte do estado. O suspeito entrou e saiu do local tranquilamente, em plena luz do dia e sem esconder o rosto. O assalto foi registrado nesta terça-feira, no feriado do dia do trabalho. As imagens mostram um homem armado entrando no estabelecimento por volta das sete horas da manhã. Após render dois funcionários e um cliente, ele saiu levando dinheiro e celulares. Segundo a polícia militar, antes do assalto, o suspeito passou em frente ao local dirigindo um carro prata e acompanhado de uma mulher. Os militares até fizeram buscas, mas não conseguiram encontrar o suspeito. Ainda em nota, a APM disse que o suspeito não foi localizado e a vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais de registro do ocorrido. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado e a investigação está sendo realizada pela 42ª Delegacia de Polícia de Colinas do Tocantins. A equipe está trabalhando na análise das imagens em busca da identificação do autor. Volto com você.